Para conseguir um bom emprego é preciso? Educação, né? E aí a notícia não é nada boa não, viu? Uma pesquisa divulgada recentemente apontou que apenas 4 em cada 10 estudantes de escolas públicas acreditam que vão chegar à faculdade. E essa perspectiva vem diminuindo por causa da diferença de oportunidades e da redução de programas do governo de incentivo à educação superior. Universidade. Tá aí um assunto que para muita gente é um verdadeiro sonho. Você tem vontade de fazer faculdade? Tenho, engenharia civil. Por que essa profissão? Eu gosto de matemática. Tenho vontade de fazer faculdade de veterinário. Você tem vontade de fazer alguma faculdade? Tenho, de medicina para trabalhar na marinha. Por que essa escolha? Porque eu gosto muito de cuidar das pessoas e não gosto de ver ninguém sofrendo. Você acha que hoje em dia tá fácil ou tá difícil entrar numa faculdade? Tá difícil. Entre os alunos brasileiros com idade de 15 ou 16 anos que frequentam escolas públicas, apenas 40% esperam concluir o ensino superior. O dado é do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que mostra também que diferenças de oportunidade ao longo da infância e da adolescência podem afetar diretamente o futuro desses jovens. A primeira relação é a questão direta, quer dizer, a questão financeira. Se eu não tenho dinheiro para ter acesso à cultura, a livros, eu já começo a ficar para trás na questão da formação intelectual. Segundo, porque a questão não é só a escola, porque a gente pode falar assim, passa na escola pública, mas a escola pública também tem um custo para o estudante. Ele precisa adquirir livros, ele precisa para se manter lá, senão ele vai ficar abaixo. Os alunos das escolas particulares, eles têm familiares, pais, os ancestrais, ele com uma formação escolar muito melhor do que os alunos de escola pública. Ainda de acordo com o professor de sociologia, outros fatores podem afetar a produtividade dos alunos das escolas públicas. Entre eles, superlotação nas salas de aula e a violência contra os educadores. Segundo o estudo da OCDE, 51% dos professores dizem já ter sofrido algum tipo de violência dentro das escolas. As condições de trabalho para o profissional na escola particular, privada, é diferente da escola pública. O mesmo professor, às vezes ele trabalha na escola privada e na escola pública. Porém, o que ele tem de recurso para trabalhar com os alunos não é igual. Desde o número de alunos por sala, mas passando também pelos recursos tecnológicos. Além de todos os problemas enfrentados na rede pública, Cicaprogramas do governo criados para facilitar o acesso às universidades parecem não funcionar mais como antigamente. Alguns sistemas passaram a ser mais burocráticos no país. O reflexo disso é visto nos números. Nos últimos cinco anos, os contratos firmados pelo FIES, Financiamento Estudantil, apresentaram queda. Em 2013, foram quase 160 mil contratos. Em 2014, o número foi um pouco maior, cerca de 190 mil. A partir de 2015, a diminuição foi gradativa. No ano, foram registrados pouco mais de 67 mil contratos. No ano seguinte, não passaram de 34 mil. E em 2017, despencaram para cerca de 25 mil. Apesar da maré não estar sempre a favor, ainda tem aluno que estudou a vida inteira na escola pública, entrou no ensino superior e se formou. É o caso da Josi, que fez a administração e hoje tem o próprio negócio. É gratificante, porque o tempo que você passa dentro da faculdade, você pensa em várias coisas. Se vai dar certo, se você vai conseguir, se você está perdendo algum tempo, se você não está. Então, passam um milhão de coisas na sua cabeça. Então, na hora que chegou no final do curso, que eu falei, nossa, estou me formando e estou conquistando o meu próprio negócio, era uma satisfação imensa.